E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos aqui mais um vídeo maior da carreira pra vocês aqui de Dream Soccer 2016 galera Já peço pra vocês de cara que já se inscreveram no canal, ativar o sininho pra não perder vídeo assim que eu soltar um vídeo aí ó PÁ! Vídeo do FTS Gunplay, beleza? É isso aí, vamos lá e deixe bastante like pra eu continuar com essa nossa série que eu sei que vocês gostam Bastante, velho, depois do FTS lá, o modo caindo do FTS no final lá, eu vou tentar focar no Dream Soccer e depois talvez no FIFA Mas eu nunca vou esquecer o FTS, o FTS sempre vai reinar aqui no canal, né? Atula que é esse nome, né? FTS Gunplay Beleza, vamos dar sequência aqui galera, vocês deixaram eu usar o bug do estádio, cara Mas eu tenho que saber se eu vou conseguir fazer aqui, cara Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu vou conseguir fazer aqui Mano, o cara falou pra eu encher aqui dos lados, colocar assim ó Esse aqui é o que eu já tenho, né? Esse aí já é o do coisa Aqui Ah, cara, cadê velho? Acho que é aqui, mano, ele falou que é pra eu encher tudo, velho Encher tudo Aqui, mais um aqui do lado Mano, eu acho que é isso, cara, se eu estiver errando aí, vocês me desculpem Mano, eu acho que é assim mesmo, cara Eu acho que é assim, encher tudo, velho Acho que ele falou que era pra encher tudo mesmo E essa casa aqui é a padrão E vai lá, eu mudo pra torre Comprei essa torre por 13 moedas Vamos ver aqui então Aí mandou reiniciar aqui Mandou reiniciar aqui Mandou reiniciar aqui Mandou reiniciar aqui também Esse aqui foi que eu comprei por 13 Aqui então reinicia Aqui também reinicia E aqui reinicia E agora eu acho que tem que sair, se eu não me engano Deixa eu ver Acho que é confirmar, cara Será, 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 vai dar, cara Gastar 3 moedas em todas as situações do estádio Aí a gente vai sair E quando a gente entrar Caraca, mano, deu certo, velho O bug do estádio deu certo, cara Nossa torcida agora Vai, mano Capacidade total tá pra 79 mil pessoas e 612, velho Com 45 E ainda ganhamos as 45, quase, eu não engano Sei lá, velho Mano, perfeito Estádio e construção perfeita, velho Agora vamos ganhar dinheiro E vamos comprar jogador com burra, velho Vocês falaram Vocês pediram, deixaram E eu trouxe aí Cara, você vai ficar meio aberto Mas não tem problema não Tá aí O pessoal mandou mudar o nome do estádio Tá certo, velho Kings FTS Estádio, velho É isso numa que mesmo que eu tinha deixado Eu acho que eu tenho que tentar colocar em maiúsculo aqui É assim, cara Kings FTS FTS Kings, parece Não, é assim mesmo É Kings FTS Estádio Vou deixar assim mesmo, cara Se vocês não estiverem gostando Só falar aí que eu mudo, viu, gente Só falar que eu mudo novamente Porque um fala uma coisa Depois o outro fala outra Eu fico indeciso, mano E qual que eu vou escolher Mas tá aí, mano Nossa, estádio perfeito Agora a casa tá lotada, mano Jogador não tem como a gente comprar Porque eu gasto algumas coisas ali Com as outras coisas E a gente agora tá na divisão acadêmica Em segundo lugar Na qualificação, né Na classificação Tá aí o nosso meio aqui com o Casemiro Deixa eu ver quem mais aqui, cara Não chegou ninguém A gente vai ter que jogar o jogo assim mesmo, velho A gente vai lá pra mais um jogo nosso Aí que é contra o tal do Rotterdam Deve ser um clube alemão Sei lá, mano Deve ser algum clube aí Alemão Tem alguns jogadores deles Não, jogadores também não é muito bom Só tem um goleirinho Que é meio bom, velho Deixa eu tentar mexer no microfone aqui Aí, estou Sério, tio Vamos continuar aqui, então Vai lá em nosso time, então Vamos lá pra essa partida Olha aí, velho Sensacional, bacana Nosso jogo aí Pelo jeito deve ser dentro de casa Sei lá, não É fora de casa, cara Porque nossa casa agora Tá bonita, tá top Tá lá toda gigante Lá, né, mano Tá o time deles lá Do Rotterdam, parece O nosso time, mano Eu não esqueci de colocar logo ainda Me desculpem aí Mas vamos lá, cara Vamos pro jogo Porque mais um jogo aí Mais um desafio pra gente A gente vai em busca da vitória Em busca dos três pontos aí Recuperamos com o Móveis Ali alguém Tá passando ali O cara desistiu Mas nós conseguimos recuperar O cruzamento no meio da área Vem do fundo Alguém Era o Casemiro Mas o Casemiro Tava atrasado demais, velho Tá alegre de todo mundo No ponto Acabou tendo na bola Mais uma vez com nós Vixe, velho De cara Saiu o goleiro por cima É dele O Casemiro, mano Saiu ali na frente Da defesa Da frente do goleiro E acabou aí Obrigando Mandar uma coberturinha Por cima do goleiro E tá aí Um golaço de cobertura, cara De esquerda ainda, cara Olha aí Parece que deu tipo Uma pisada na bola Subiu por cima do goleiro E tá aí 1x0 Com apenas 11 minutos de jogo Vamos mais uma vez, cara Estamos piante aí Olha aí Encarada aí Mais uma vez O goleiro já saiu Precisa o top do meio Vai, goleiro, vai, vai Chega alguém Meu Deus do céu, velho Perdeu uma chance ali Mas a sobra ainda é nossa Já pegou a zaga, cara Não é aquele que eu perdi Falta Não é aquele que eu perdi De cara, velho Com o goleiro, mano Tá, então Fim de jogo Nesse primeiro tempo Tá aí 1x0 só Nesse primeiro tempo, cara Tá aí o golaço Do Casemiro Que foi Vamos olhar aqui No gestão de times, cara Quem tá meio cansado, velho Ninguém tá meio cansado, não Também não tem Ninguém passa a substituir, velho Os overestes do cara Tudo 58, 57, 56, velho Só você tem um Não tem jogador de bom, não, velho Vou falar que sim, velho No último episódio Pô, falou pra mim Usar o tal desse Tal desse álcool aqui De álcool Pra botar fogo Dos jogadores, cara Que piada é essa, velho Tá aí Então substituindo O último adversário Voltando pro jogo Tá aí Tocamos essa bola já Foi lá Partido Fim Aí já preferiu Toque Já perdeu, cara Mano, o cara toca a bola Rude mal Rude mais Olha aqui no meio Casemiro Vixe, minha aria Passou direto Tentou o jogo direto E obriga o goleiro Fazer a bela defesa E mais um cruzamento Vem chegando alguém aqui Pra dar o toque Vai lá Preferiu um, dois aqui Vai devolver pra quem, velho Pra quem Que que você fez, meu filho Que que você fez, cara Conseguiu entrar com o Kennedy Em cima ali de novo Olha o lançamento Lá dentro da área Lançou direto E a falta O juiz pegou a falta Depois do lance da bola Que passou direto Conseguiu pegar essa falta Vai lá, filha lá Cara, é dentro da área, velho Dentro da área O Áfila, ele cobrou muito forte Dentro da área Vem alguém Por mais de cabeça Perdeu o Morris, velho Livrinho dentro da área O cara vai lá e faz isso, cara Manda lá pra torcida, velho Sacanagem, o Morris Tá ficando ruim, hein Bela bola pro Áfila Aí, preferiu lá em cima Pro Morris, mas vai pegar de primeira Olha o golaço Tira a meta É só falar que o cara tá ruim O cara faz isso, cara Se pinta esse gol Eu vou falar pra turma, né E pensei que tava impedindo Já risquei lá de longe Se ele pegasse Descendo no ângulo de sete A bola foi parar Lá na criancada Mais ou menos É, então, um a zero Nesse segundo tempo Nossa, você tem um minuto de jogo Cara, a gente tá ganhando as bolas Tudo aqui, velho A gente tá ganhando todas, velho Na frente Valeu, Morris Olha lá, Morris Não decepciona Na frente Sai, chuta direto Chuta direto E é cancha Tá aí, amplia o Morris Pra dois A zero nesse segundo tempo Tá aí, abraçando o atleta Cara, já foi um beijo de boca ali, mano Tá aí, então Dois a zero nesse segundo tempo A Sky Sports Mostrando a repetição pra vocês Aqui no nosso canal O PS Canplay, velho Demais Foi um balaço, cara Com a pancada O goleirão Nem viu a cor da bola Aí Tá dois a zero Cara, tamo jogando bem E agora Aí vamos ver qual vai ser o que vai fazer Cara, se for do de casa Vai ser bacana, cara Casa lotada Torcida vindo Confiança Espero que também Olha aí, roubamos Não, depois de sair Querem alguém aqui no meio Preferir o toque mais uma vez Pro Afelai Tá vindo sozinho Tá vindo sozinho Vai pintar na frente Escolher o canto Não Afelai Caraca, mano Como é que você errou um gol desse, velho Ele ainda jogou pra perna esquerda Que não é a boa dele Na frente pro Moris Já fez a devolução ali Sofreu o carrinho que não foi atingido Olha a sobra na frente aí Vamos, gente Vamos atrás dessa bola, velho Vamos atrás dela Recuperou Perdeu mais uma vez na frente O último adversário Tocando essa bola Bem ali O Casemiro pra roubar Na frente Preferiu o Moris Já tá bem cansado Não vai conseguir chegar ali O goleiro saiu Mandou por cima E a bola sobe mais uma vez, cara Complicado, mano Jogador já tá bem cansado mesmo, velho Não sei nem o que eu vou fazer desse time, não, cara Jogador descansado Não tem uns quais pra curá-los Eles aí direito E a gente pode até perder aí, né, cara Ficar sem jogador Mas olha o toque na frente pro Kaoi Preferiu ali Vem passando Deu chapéu Ficou caindo, velho Oh, meu Deus Cadê seus skills, velho Levou um tiro na cabeça Um chute na cabeça, velho Chubafo na cabeça Foi pênalti, hein, cara Foi pênalti isso aí, cara Levou um chute Tava na cabeça Cacetada, mano Só levo isso Eu caio no chão, hein Uff, você tá louco Pegou de mão É pênalti Mas aí, como foi na área adversária Não tem como ser pênalti Tá aí, o Mikael Errou em 0% de finalização Tá aí, 2% só É, 2% não, cara 2 minutos só de acréscimo Já apitou o juizão No fim de jogo, cara Ganhamos, então De 2 a 0 Tá aí, ó Casemiro O homem da partida Meio off the match Tá, então 63% de bola com 37 3, 8 tiros a 1 8 tiros contra 1 Tiros a meta 3 contra 1 Favorecendo o nosso time Tá, então Ganhamos quantos de cois? 14 cois Tá, então Estamos em 4 de segundo lugar Ainda contra o tal de Mets Que meteu 6 a 0 no inverno Esse Mets aí Acho que é um clube Alemão, se eu não me engano Eu acho que é, cara No FTS tem Ed Só que ele fica na segunda divisão Como a segunda divisão É oculta no FTS Então ele não aparece Ele só vai aparecer se você fazer Moto carreira E se A hora que você tiver Fazer moto carreira Lá quando você passa De temporada Vai mostrar os times Que subiu da segunda divisão E os outros que desceu Para a segunda divisão Entendeu? Tem divisão Alemã Espanhola Italiana Francesa E americana Lá no FTS Só que eles são ocultos Ninguém vê não Entendeu? Por isso que você consegue achar Um jogador da Converal 53 Jogador ruim Porque são deles Entendeu? Beleza, então galera Vamos dar uma olhada aqui Então com o Max Stiles Aqui As estatísticas do nosso clube Olha aí Nossas próximas partidas Contra quem vai ser Nós vamos pegar Só o clube alemão Os resultados dos últimos jogos Que a gente fez Não temos ninguém Ó, temos a Flai Cara E Flai Sei lá Com quatro gols Bacana Na divisão acadêmica Também Estamos aí Deixa eu dar uma olhada aqui Estamos em segundo Empatado aí E quem está do nosso Na artilharia O Affle Também de novo Na Copa do Desafio Global Nós vamos para a segunda rodada Que vai ser contra o Eierling Que quer dizer O Vitesse Que é um clube holandês Cara Os últimos resultados Estão aí Cara Eu acho que estão aqui Cadê? Os últimos resultados Deixa eu dar uma olhada Os últimos resultados Estão aqui Os times aí Ganharam tudo Ganharam, ganharam, ganharam Ganharam Não dá para ver a tabela Não Aquelas competições Os que foram gols Mas não estão mostrando Como é que está a tabela Sei lá Ou é classificação Sei lá E aqui tem a Champions League Esse aqui Desafio Global É a UEFA Europa League A Copa Elite É a UEFA Champions League É porque não são licenciados no jogo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês gostaram desse vídeo Deixe bastante like E aí Para me continuar Trazendo esses vídeos Que vocês gostam Já tem vários liberados Para a gente aqui Quem mais? Tem o Gabriel Jesus Já está aqui liberado De poder trazer ele já Se a gente tivesse com o Cois Quem mais, cara? Tem esse tal de Dujizaca Que eu não sei pronunciar O nome dele direito Tem o Nacho Tem o Rugani Quem mais, velho? Tem o Koba Que está ali O Sidney O Wilson Castro Milner Milner Quer dizer Milner Milner Sei lá Mas é isso Jogadores aí, galera Espero que vocês gostaram Esse vídeo A gente gostou de like O que você gostou? E aí É isso aí O que você gostou? O que você gostou? É isso aí O que você gostou?